E aí eu tinha entrado na Cade, inclusive o Kaique, né, que faz aqui com vocês. Ele era o manager da Cade, então o Kaique me chamou. E o Kaique fez merda lá com você também na conta? Não. Pode culpar o Kaique, joga a culpa dele aí. Não, então, o Kaique não teve problema. Basicamente o que aconteceu foi que o Kaique me chamou e na época a Twitch tinha uns contratos de streaming, né, que você ganhava pra fazer live dependendo de quantas pessoas assistiam. E, tipo assim, boostava o quanto você ia ganhar quatro vezes, cinco vezes. Se você estivesse dentro de um time, você ganhava quatro, cinco vezes a mais fazendo live do que fora de um time. Então, eu acabei entrando na Cade muito antes do outro split, porque exatamente porque se eu entrasse eu ia ter conta pra jogar na Coreia, porque não tem como jogar se você não estiver dentro de um time, e eu também ia ter o boost do salarial. E aí ele me chamou, a gente fez todos os negócios lá, fui lá pra Game House da Cade, falando sem filtros aqui exatamente o que aconteceu. E, basicamente, a gente chegou lá e não tinha um contrato, né, de streamer. Então, tipo assim, eu teria que assinar o contrato pra receber por fazer as lives. Então, a gente ganhava ali, cara, basicamente seria mais ou menos uns 20 mil a mais por mês, tá? Naquela época que eu pegava bastante viewer ali na Coreia, eu ia ganhar mais ou menos uns 20 mil a mais por mês. Só por causa disso. 10 a 20 mil a mais por mês por ter esse contrato. E aí eu cheguei lá na Gaming House, e, tipo, eu fui pra São Paulo, né, eu fui pra São Paulo pra assinar o contrato e ir pra Coreia, que o voo era de São Paulo. E aí eu fui uns dois dias antes, e o cara falava, pô, a gente não tem um contrato aqui, a gente só paga, tá ligado? Tipo, desde que tem isso tudo documentado e tal, a gente só paga o valor quando acaba o mês, e a gente não tem o contrato. Eu achei muito estranho, tá ligado? Tipo, os caras é um bagulho tão importante assim, com a Twitch, os caras não tem contrato. E aí eu fui perguntar pros outros influenciadores da Cade, todos falaram, cara, os caras pagam todo mês, os caras pagam todo mês. Aí tinha Gaulês que tava na Cade, tinha um monte de gente que tava na Cade, e eu falei, ah, cara, os caras tão falando aqui que pagam todo mês. Tô aqui com os caras, vamos lá, né, os caras tão pagando todo mês, vamos aceitar isso aqui. E aí, botei lá meus dados, assinei o contrato do CBLOL, da Cade em si, né, assinei tudo, menos o contrato de streamer. Fui pra Coreia, aí o... Aí que saiu da Cade, aí que saiu da Cade, eu fiquei lá, basicamente, sobre as mãos de outras pessoas, e cheguei lá na Coreia e minha conta não tava lá. E eu, assim, tipo, gastando bastante dinheiro, né, já, dessa vez, já fui viajar com o meu dinheiro, né, e gastando, tipo assim, basicamente, você gasta uns 10 a 15 mil pra ficar por mês lá, então todo dia conta, né, e não tinha nada pra fazer lá, tá ligado? E aí comecei a ficar maluco, porque a minha conta nunca chegava. E aí eu mandava mensagem pros caras da Cade, e falava, pô, cara, e aí, tipo, a conta não chega nunca, tipo, ah, a gente mandou mensagem, só que o cara da Riot tá de férias. Sabe? Tipo assim, aí eu falei, cara, maneiro, tipo assim, deve ter outra pessoa na Riot pra cuidar disso aqui, não? Ah, mas a gente mandou mensagem, tá o e-mail, vamos esperar responder o e-mail. E eu mando, cara, tipo assim, liga pro cara da Riot, mano, tipo assim, o cara pode não ter recebido e-mail, o cara pode estar de férias e tal, ele, não, vamos esperar, porque a gente não pode quebrar o protocolo e o nosso bom relacionamento com a Riot Games, não sei o quê. E eu, tipo assim, insistindo, insistindo, e os caras falando, ó, não fala nada no Twitter, hein, tipo, se você falar, pode queimar o nosso relacionamento com a Riot. E eu, tipo assim, 18 anos, tá ligado, falando, tipo, tá, beleza, não vou falar nada, porque senão os caras vão me ferrar, e aí eu tô ferrado. Nunca mais pega nenhum time. É, exatamente. Aí, tipo assim, fiquei um mês nessa, dos caras falando, ah, vamos esperar o cara do League Ops responder, que é o cara que, o cara do League Ops é o cara que fica botando tela no jogo, não é nem o cara que resolve isso, mas o único cara que tá trabalhando na Riot nessa época, não sei o quê. E aí, show de bola. Aí, cara, eu fiquei tão bravo, tipo, eu ficava assistindo Masterchef, assistindo Shark Tank na minha live, foram 28 dias, assim, sem conta. Até que teve um dia que o BRTT chegou lá na minha live e falou, pô, Bial, tu tá sem conta ainda, não sei o quê. E aí, eu chorei na live, tá ligado? Eu lembro que eu chorei na live e, tipo, eu já tava com tanta, tipo, emoção, assim, que eu chorei. E aí, tem até um clipe disso lá, né? Acho que as pessoas nem viram esse clipe, porque, tipo, eu comecei a chorar, não sei o quê, e fechei a live. E aí, eu falei, eu mandei mensagem dos caras da Kate, falei, mano, tô nem aí, vou postar no Twitter, foda-se. E aí, postei no Twitter e abria o meu Facebook e comecei a procurar todo mundo que trabalhava na Riot. Cara, mandei mensagem, acho que pro Maca, nem sei o que o Maca fazia na Riot. Cara, comecei a, ah, trabalho na Riot fazendo desenho, eu tava adicionando no Facebook. Aham. Adicionei todo mundo na Riot no Facebook. Até que, a Marina, né, que é a pessoa que cuida disso, me adicionou. Mandei mensagem pra ela lá no Twitter e ela falou, pô, Bial, não deram a tua conta ainda? Já era pra ter dado a tua conta, né? Eu falei, não é? Já era pra ter dado. Tô aqui a um mês. pô, achei que já tinha um dado. Tô de férias, né, porque ela realmente, ela tava de férias naquela época. Me dá 10 minutinhos aqui. Ligou pro cara lá da Coreia, tá aqui tua conta, Bial. Só não fala pra ninguém que eu te dei essa conta. E me deu a conta. Você tá falando agora pra todo mundo, né, que ela te deu a conta. Me deu a conta. Já pra escrever um pouco. Aí me deu a conta e comecei a jogar como se nada tivesse acontecido e foi isso. E aí, foi passando o tempo e o negócio do contrato os caras não me pagaram, né? Os caras de contrato de live não me pagaram nada. Aí você recebeu só o normal da Twitch? Aí eu recebi só o normal da Twitch, o que me ferrou, porque eu fiz todas as projeções de quanto que eu ia receber, né, pra tá lá. E você ganhava vazio em horas assistidas, não é assim? É, horas assistidas. Era um valor a cada pessoa que tava te assistindo e aí, tipo, eu fiz uma projeção de quantas pessoas me assistiam vazio na minha última bootcamp. Falei, cara, vou ganhar uns 40 mil aqui e eu consigo pagar o bootcamp. E aí... Lucrar, né? É, até lucrar, exatamente. E aí, os caras foram enrolando, tipo, ah, não chegou o pagamento ainda, ah, não sei o quê. Voltei pro Brasil, pô, ainda não chegou, não sei o quê. Até que foi um dia lá que os caras me ligaram, e aí foi outro cara lá da Cage que me ligou, e ele chegou a comentar assim, pô, Biel, você sabe onde tá o teu contrato de jogador? Eu falei, cara, deve tá na Game House aí, né, não sei. Deve tá aí no estoque aí. E você não tinha uma cópia, não? Não, não, porque eu fiz fisicamente lá, sabe? Sim, mas você tem que ter uma cópia, né? Exato. Aprendendo com a vida. Mas era um contrato de, tipo assim, ah, imagem no CBLOL, você aceita que você... Tipo assim, era um bagulho que nem precisava de eu ter na teoria, né? Tem que ter, tem que ter. Aí, aí o cara eu falei, pô, não sei, deve tá aí, né? Pô, assinei aí com o Kaique, e deve tá aí. Ele, pô, não tô achando. Tem que te inscrever daqui a... Ih, Kaique é foda, hein? Ele saiu da Cage, né? Aí ele falou, pô, tem que te inscrever no CBLOL pra daqui a 12 horas. Falei, ah, tu tem aí todos os meus dados e tal, vamos tentar fazer um negócio. Ah, vou tentar resolver. Ah, vou tentar, vou ver o que que dá pra fazer. Passou o tempo, ele falou, é, infelizmente, a gente não vai te colocar no CBLOL esse split. É... É isso aí. Não deu. E esse era o split e quem que jogava na jungle? Era o... O Grail, né? Não, é. Aí o que aconteceu, na verdade era o Revolta, a Revolta foi vendida pra Red. Ah, é. O Caos completou a Superliga pra Cage, porque ele, meu amigo, ele realmente ia completar na Cage, porque ele jogava na LLA, e lá na LLA ele ganhava, tipo, sei lá, 5 mil dólares, aqui no Brasil ele ganhava 4 mil reais. Então, tipo assim, qualquer pessoa normal ficaria lá. E aí gostaram muito do Caos e fizeram uma oferta pra ele ficar na Cage. Aham. Que um salário um pouquinho maior, tá ligado? Não do que 5 mil dólares, mas um pouquinho maior do que, tipo assim, pagava no Brasil na época. Acabou que ele ficou, do nada, contrataram o cara lá, o coach. Ah, o Laba. O Nelson, né? É. Ah, sim. Contrataram o Laba, o Nelson, e aí o Laba trouxe o filho dele junto, né? O Diamante 3 lá da Europa, chamado Laba. Passa dele. É, o passa dele. E aí só mandaram mensagem que não ia ter espaço na Game House pra mim. Tipo, eu não ia jogar e também não ia ter espaço na Game House pra mim. E aí eu fiquei, tipo, pô, caraca. Não ia poder ficar na Game House. É, não ia poder ficar na Game House. É, e também, é, eu poderia ficar lá ganhando o meu salário, que era 500 reais. E fazendo live sem receber pelo meu... É só uma experiência, né? Como em Nog, né? É. E aí eu fiquei muito frustrado na época, porque, cara, não queriam me pagar da Twitch. É, meu salário era horrível, eu não podia ir pra Game House, eu não podia falar nada na mídia do que estava acontecendo. Sim. É, eu era reserva do Laba, né? E, tipo, eu era muito ruim. Então, tipo, tudo caía em cima de mim. E naquela época, eu meio que, tipo, fiquei, pá, de... Voltei pra casa e fiquei só jogando solo kill, tipo, sem falar nada com ninguém. Até que no segundo split, eles falaram, pô, vamos tentar e tal. É, pô, não sei o quê, agora vai ter vaga pra você. E eu, tipo assim, eu já tava tão... É... É, vamos tentar. Fui pra... É, e eles falaram, pô, você vem aqui, a gente consegue conversar com a Twitch, a gente vai lá no escritório deles aqui em São Paulo, aí a gente tenta resolver isso aí, a gente vai conseguir te pagar, a gente paga retroativo. É, eu falei, ah, vamos lá tentar resolver isso aí, porque é uma grana, pô, relevante, e vamos tentar... É, um negócio de problema, vamos tentar, né? E aí cheguei aqui, é, tava até no começo da primeira semana, eu falei pra você, tava tentando, é, participava dos treinos, é, dava os meus inputs, é, falava bastante sobre como os outros times iam jogar, porque eu conhecia todos os jogadores, sabia os campeões que eles queriam jogar, e aí até que, tipo, chegou mais ou menos ali na terceira, quarta semana, a gente foi fazer uma, uma reunião com a Twitch, num shopping ali em São Paulo, e os caras da Twitch simplesmente falaram que a Cade esqueceu de mandar o e-mail pra eles, botando meu nome na... Na... Na lista. Na lista. Aham. E aí os caras da Cade falaram que não, que na verdade tinham mandado um e-mail, acho que, ah, não sei o quê, ah, mas mandou pro e-mail errado, enfim, foi esse negócio, aí... Mas você se fode, né? É, aí a Twitch falando que não ia pagar, porque não tinha como. Não importa quem fez a cagada, não importa quem você se fodeu. E aí a Cade falando que tinha botado, e eu, na verdade, sendo botado pelos dois, né? É. E aí... Foi basicamente isso, cheguei na Game House, falei com... falei com o Eduquim, né? Falei, Eduquim, é, tipo assim... É, ao meu ver, você que tem que me... Vocês que tem que me pagar, porque, tipo, o meu acordo é com vocês e vocês têm um acordo com a Twitch. E eles, não, porque não tem como, não sei o quê, blá, 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 e... Aí foi isso, aí na época eu falei pra ele, cara, então, tipo, sendo assim, eu não consigo... não consigo ficar aqui. Deixa eu tentar, tipo, esparecer a minha mente, tá ligado? Tipo, deixa eu ver o que eu vou fazer e tal. Quebrou o contrato pelo menos, né? É, queria sair de lá, queria ir pra casa e tal, tava meio mal, mas, tipo, já tava no final do split, eu tava ficando lá e beleza. Aí aconteceu o fatídico evento, que foi, tipo, a gota d'água, que eu tava lá na Game House jogando solo, que eu não participava mais dos treinos. Ah, foi da cadeira? É. E aí o cara lá da... É, você já sabia, já? É. O cara lá da... O cara lá da Cade chegou, assim, pra mim e falou, cara, levanta. Eu falei, não, como assim, levanta? Aí eu falei, eu vou precisar da sua cadeira. E, tipo assim, falando assim mesmo, sabe? Tipo, como se fosse algo... É, mal grosso assim, né? É, já, tipo, chegando bem grosso. Aí eu falei, cara, é... Aí eu falei, você vai usar aquela cadeira ali. E, tipo assim, eu sou um cara que eu só consigo jogar, não sei se a câmera consegue pegar, eu só consigo jogar assim. Né? Que é, tipo, com o braço na mesa, eu não consigo jogar abaixo. Aham. Então, até mesmo porque isso aqui não faz bem pros seus pulsos e tal, você jogar assim, tá ligado? E eles tinham uma cadeira, cara, que devia ser, tipo, de 2012, tá ligado? O... Sei lá. Primeiro jogador da Q, o BRTT deve ter sentado e aí a cadeira tava toda rebaixada, toda desgastada, aquelas cadeiras que ficam no negócio, mas sem nada aí. Mas a cadeira não levantava, basicamente era isso. Basicamente ficava sentado no chão. Falei, cara, pô, não tem como eu jogar com essa cadeira, porque, tipo assim, não tem como eu performar, não tem como eu treinar nessa cadeira, tá ligado? E aí ele simplesmente falou que tinha outra pessoa na casa que era mais importante que eu e precisava daquela cadeira. Aí eu falei pra ele, ó, então tu vai chamar o Eduquinha aqui e vai falar... eu quero que ele fale isso na minha frente, tá ligado? Que é isso mesmo. Ele, ah, não, não é bem assim, não vou chamar ninguém não, só levanta nisso aí. Aí veio o cozinheiro da Cade falar, tipo, ó, levanta disso aí, não sei o quê. E, tipo assim, era um negócio mentalmente exaustivo, tá ligado? Tipo... Situação bizarra, né? Os caras, basicamente, tipo, rolava coisa, tipo assim, até o cara falar, tipo, pô, você nem devia estar comendo aqui, tá ligado? Tipo, porque você tá comendo aqui, tá ligado? Você nem joga. Você não se sentiu bem-vindo, né? E, tipo assim, brincando, às vezes acho que até brincando, tá ligado? Porque eu era bem amigo dos caras, mas... É... Que morava junto e tal, mas... Uma hora chega ali. E aí... Depois dessa situação, eu fui falar com o Lorenzo, né, que é o cara que é o... Antes do Edu, é... Cara maior. Eu não sei o que bateu na minha cabeça, mas eu falei assim pra ele, eu falei, cara, olha só, é... Aconteceu essa situação aqui, eu só fico aqui na Cade se o cara que fez isso aqui sair da Cade. É, porque, tipo assim, na minha cabeça, quando alguém dentro de uma empresa age dessa forma, o cara tem que ser... É, tem que ser tirado da empresa, tá ligado? E aí o cara falou, não, não tem isso aí não, foi um mal entendido, não sei o que. Esse cara tá lá até hoje ou não? Será? Tá. Aí... É... E nem tem o rancor por ele, tá ligado? Tem, sim. Tipo assim, é só que às vezes as pessoas não tiveram instrução, tipo assim, são tudo muito, muito novo. Eu gosto do cara que fez, me pediu pra eu sair da minha cadeira, tá ligado? Mas, enfim. E aí, depois que o Lourenço falou que não tinha como, eu fui falar com o Eduquim, falei, ó, essa empresa aqui é terrível, tipo, não sei o que tá acontecendo aqui na Cade, parece que isso aqui é um... é qualquer coisa, e tipo assim, tá sendo mal gerida, sendo dessa forma, eu tô indo embora. Aí eu comprei uma passagem e voltei pro Rio. Ficou na mesma noite. E ficou esse impasse. Aí você chegou a twittar sobre o problema da Cade, bem depois, né? E aí eu twittei, e os cara... Isso, passou uns dois anos, que eu sabia que eu não queria ser pra player, já tava apostando já, e aí eu twittei, e os caras falaram, ah, isso aí é mentira. E acabou. E aí, tipo assim, ah, pô, nada disso aconteceu e... A Stake tá com bônus de 200%, então você consegue um bônus de até 5 mil reais. É só você criar sua conta, usar o cupom MAIS200 e entrar no link que tá na descrição ou que tá aqui, ó, pra poder te ensinar a você fazer ativação desse bônus. Então, boa sorte, boas apostas e cola lá na Stake. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.